Que arrapando? Já tivemos tempos bons Mas só me lembro dos ruins Meu coração tá calejado Cheio de cicatriz Eu só fiz essa canção Na intenção de te lembrar Tu já me teve nas suas mãos E hoje nem trocar de olhar A vida passa, o mundo gira E o mar de a gente pode se esbarrar Pelas esquinas da vida De calçada eu vou trocar Agora que eu não quero mais Agora eu não quero mais Quero mais que tu seja feliz Que encontre o teu plano a minha Pra mim já deu Tu segue a tua Que eu vou seguindo a minha Já tivemos tempos bons Mas só me lembro dos ruins Meu coração tá calejado Cheio de cicatriz E eu só fiz essa canção Na intenção de te lembrar De calçada eu vou trocar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Obrigado.